A Santa voltou a treinar no dia 15 de dezembro, voltou a se reunir, teve ali as folgas de Natal, mas foram cerca de 35 dias de treinamento. Olha o Elinho, a batida direto pro gol, pra fora! O Luan Dias tem criado uma oportunidade interessante, olha o passe pra Júnior Toddynho, em profundidade, invadiu, se cruzar fica bom, tocou o Neilton, salva a Cleiton! De perda esquerda, o milagre do Cleiton perde, uma chance incrível, Neilton! O jogo pega fogo, desce Bruno Gonçalves, Cristiano tenta a falta, ele sustenta, na segunda vez foi derrubado, e dessa vez de forma faltosa. Tiveram poucas oportunidades, voltaram pra equipe do Água Santa. Pintou o primeiro cartão amarelo do jogo pro Valver, tem espaço pra correr e agora o Bruno Xavier, passou pedindo o Gabriel Inocêncio, Bruno Xavier soltou a bomba, Cleiton! Tem rebote, Gabriel Inocêncio, cruzamento travado pelo Luan Cândido! E os ingredientes dos lanches do Nabizão com o nosso Butuablas. Elinho, Matheus Fernandes, a pancada, pra defesa do Matheus Cavicchioli. Mas com pouca efetividade, né? A grande chance do jogo realmente foi com o Neilton pelo Água Santa. Elinho, bateu firme, cruzado, soltou o Cavicchioli! Corta de qualquer maneira a Valver! Matheus Fernandes, de novo com o Hurtado. Ótimo passe pro Elinho. Chamou o Lucas Evangelista, perna esquerda, batida, Cleiton na defesa! Matheus Cavicchioli, olha quem caiu por ali! Passamos de 10 minutos. Luan Dias, disparou o Tadinho, ele faz grande passe! Júnior Tadinho, tá na cara, perna esquerda! Gol! Mas não vale o gol do Júnior Tadinho, é anulado! Nenhum dúvidas, hein? Acho que vai sair o gol confirmado por essa câmera, Juliane Santos. O que você acha? Pra mim foi, foi o gol legal. Luiz Flávio de Oliveira! Gol! Do Água Santa! Júnior Tadinho! Disparou o Henrique Mosqueira! Ele vai pra cima da marcação, Mosqueira, fez o corte, tocou pra ele, cruzamento, Valver salva! Natan tem a sobra, perde na jogada, recuperação do Matheus Fernandes, a bicicleta! O Sacha meteu um malabarismo e o Cavicchioli bem colocado pra fazer a defesa. Quilômetros à frente dos outros estádios, viu? Olha o cruzamento com o perigo, a bola tá viva dentro da área, eu tô aqui mais atrás, evangelista! Cavicchioli! Ah, esse é Lucas Cunha. De novo com o Luan Cândido. Ameaçou, ajeitou, bateu de longe! Abriu pra Elinho, tá no mano a mano do jeito que ele gosta. Elinho abriu na esquerda, travado pelo marcador. Lucas Evangelista na sobra, bateu pra fora. Não tem medo de arriscar o meio campista. Léo Ortiz, ameaça o passe, esconde a intenção. Léo Ortiz, bom passe pra Luan Cândido, ele gira. Batendo de perna esquerda pra fora. Tchau, tchau. Gusto, tchau. Obrigado.